Olá pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo com minha prima Sara reagindo no meu material escolar. Olá, o canal dela vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai, eu vou começar. Eu vou reagir no material escolar de casa. Vamos começar, eu vou começar com esse bolso aqui, ó. Tá bom. Nada. Não dá pra voer. Outro. Nada. Não guarda nada. Maisinha. Outro. Também exatamente nada. Nada. Já passou um, três bolsas. Agora isso daqui tem que ter, né? Senão eu não vou levar nada pra escola. Aqui tem. Primeiro, um vaso de água. Que ela já tá aqui. E aqui tem esses dois bolsos do lado para colocar a garfinha de água. Mas ela bota dentro da mochila para a água sair e molhar os caras tudo, né? O estojo vai ser no estojo. Régua. Régua. Régua normal. Outro estojo. Um caderninho. Aqui veio o caderninho. Vamos lá. É. Me meto. Era ele. Ah. Ai. Não tem nada. Olha aí. Vem, vem. Oi. Já falei, sabia? Bolo. Bolo. Eu recebi bolo. Aqui. Aqui. Ó. É, galera, não tem nada. Vamos cadê? Tem uma canequinha, né? Um chaveirinho. Olha. Um chaveirinho. Um espelho. Com LED. Um LED com LED. Pra ficar se maquiando. Olha no espelho. Um cadeado com um chaveiro. É porque ela mora na escola, velho. Por isso que ela mora? Não, tô brincando. É porque tu levou um cadeado para mim. Uma caneta jogada. Gente, um previsto aconteceu, mas já resolveu. É. Uma caneta. Pronto. Pronto. Agora, a gente vai para essa parte aqui, ó. Um caderno. Dessas. O que é isso aqui? Dessas. 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 Bissete. E uma caneta. Né? Rocinha. Esse caderno aqui a gente vai ver por dentro. Como vocês podem ver, ela é muito estudiosa, né? Ela fica só desenhando, mas dá aula. Tá vendo, né? Folha de caderno. E desenho, e desenho, e desenho. Tudo a mesma coisa. Um monte pra praxa de desenho. E um negócio aqui. Aprendendo a falar essa língua. Espera aí. É inglês. Não é inglês, não. É com o meu nome. É. Aqui é o... Uma borracha jogada. Muito agoniza a minha bolsa, sabe? Não. Isso aí na estante eu mostro. O que é? Ai, gente. Que agonia. De colar. Outro caderno normal. Ai. E hoje vai acabar aqui. E agora? Só tem esses papéis que eu vou pegar tudo. Meu Deus. É. Vamos levar pra pequenininho? É. Deixa eu ver se tem mais algum bolso aqui. Não. Ó. Já esvaziou. Tirei tudo agora. Vamos ver esse papel. Essa aqui tá amassada, agora não né. O dever na escola. Ai, tu viu que é o dever? Eu só não. Brincadeira. Nome, blenda, dez bolas. É uma brincadeira aqui. Esse aqui, dos 100. eu não entendo a fé asas, 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 asas e asas asas, 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 asas asas, asas, asas asas, asas 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 parece e aí é uma tirinha e na pessoa já tá eu não vou levantar e sobre a prova que aqui professora manda estudar sobre a prova e não é que eu não mostrei ainda não vale é o mesmo é que tá rasgado sabe o que eu já assisti e é só tem isso no caderno é o nome professora daqui é que tá aqui ó ó uma atividade esse aqui é prova é prova deverá ó e mais desenho 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 é uma prova aqui sabe aí ó tirei nota tudo bom oito avaliação de de aglomínio aí daqui é a gabarito é um aí é só me desenhar é e aí tá vendo oi décimos eu acho que é uma prova é a nossa álota ali ó Agora bora pros cadernos Eu vou começar por esse aqui Esse aí, ó Deixa eu continuar que eu vou ver também Vamos começar por esse aqui Não vou escrever teu nome, né? Não escreveu nada Pode ser roupado Eu tenho que escrever o nome Não escreveu nada no caderno É Gente, esse caderno não tem nada escrito Tem? Não tem não Tem sim Cadê? Deixa eu ver se eu tiver aí Editoração De idade 23 e 5 Foi ontem, foi? Não 23, hoje é 25 Tá? Foi ontem Pequenita feira Aqui, ó Aqui, ó Tá aqui dentro Só isso Só isso Aí, ó Tem mais Ótimo Ótimo Idade Eu não queria dar essa letra Tá bom Ai, esse caderno não tem nada O caderno não tem nada O caderno é normal, né? É muita atividade Só isso, gente Eu amo esse caderninho É, mas não escreve nada Aí eu tenho uma folha limpa Aqui É, o caderno tá cheio de atividade E aí Deixa eu ver aqui Abacaxi, ó Tem um abacaxi no fundo do caderno Tá bom Tá bom Agora a gente vai pro listoso Cadê o outro? Aqui Eu vou começar pelo pequenininho Tem dois Tem um pequenininho Tá, uma baguncinha só E esse aqui tem outro dentro, né? Não Aquele outro Dois lados Então tem um trolotado aqui 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 Vamos lá Agora ficou bom O negócio não abre Abre Ah, é a magete É a cordinha A linha O estojo tá todo no meu lado do drocô Porque tá destampado Os drocôres Entrou com esse filho Caiu aqui aí Uma drocôzinha Depois pega Ó Ele trocou tudo Tudo chus Tudo chus Cadê o meu drocôzinho? Corretivo Olha o do chus É que eu pintei Tá mais o sujo Sujo É Tá muito bom não Tá tudo chus Esse aí não usa É isso agora Vou tá todo sujo Só tem drocô Tá caindo tudinho A Renata vai cair Deixa eu mais assim Ó pra essa caneta A gente Sumiu a cor A tampinha Olha aqui Aqui tá organizado Vou virar no final Se não cair tudo Cola aberta Tá fechada Só Tá aberta Um lápis Desenho E aqui só tem caneta Caneta Esse aqui Tá organizado Ó Não é borracha Não tem borracha Também boa não Nem mesmo Aqui só tem marca texto Caneta Cola Mas tá Tá caindo Esse aqui ainda Tô tendo Não tá muito organizado Esse aqui não Viu Essa parte aqui Não tá muito organizado Não Tá tudo jogado Caiu Vai na escola Aí E pronto O histórico Agora eu vou dar nota Pro material Viu Ó Aqui Vou dar nota A mochila Eu vou dar nota Pro histórico O histórico É desorganizado Ela tá tudo desorganizado Na verdade Cheio de papel rasgado Cheio de desenho Muita coisa escrita Papel amassado Então Eu dou cinco Cinco Vai ser bom Cinco Ou quatro e meio Cinco Eu acho que é quatro e meio Melhor Porque tá Cinco Papel rasgado É melhor Então A obra é Aqui É sobre a prova Que é pra estudar E meu papel Não tinha lá Então Quatro e meio Notas Do material Escolar Porque não tá Nada organizado Viu Então Então Gente Foi esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça De deixar seu like Inscrever aqui no canal Deixar no sininho As notificações Vai Segue ela no canal dela Tá aqui embaixo Então foi esse o vídeo Aqui tem uma estraganha Que o dela Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL